Abre separem da alegria, abre separem da alegria, abre separem da alegria, vou te envolver todo dia A, aquece a perna B, só puxa a chata se cê, quero carinho B, devagarinho, é Eu tô mostrando F, faço minha Lua G, caminho gostoso H, Havaiano louco, isso não é sonho Nem fome, nem fome, nem fome, não sei se cê, Havaiano em sua cama, é o melhor Calma, bebê A, aquece a perna B, só puxa a chata se cê, quero carinho B, devagarinho, é Eu tô mostrando F, faço minha Lua G, caminho gostoso H, Havaiano louco, isso não é sonho Nem fome, nem fome, não sei se cê, Havaiano em sua cama, é o melhor Calma, bebê Calma, bebê Calma, bebê Calma, bebê DJ Michael Calma, bebê 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 Obrigado.